Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus me dou. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus, então me leva à sala do trono, mostre a Tua beleza. Quero ver Tua face, me leva, me leva à sala do trono, mostre a Tua beleza. Quero ver Tua face, me leva, me leva à sala do trono, mostre a Tua beleza. Quero ver Tua face, me leva, Senhor, me leva à sala do trono, mostre a Tua beleza. Quero ver Tua face.